Entrando aqui, vamos tá vindo aqui ó, no mercado, porque saíram dois novos itens de graça aqui, olha só, aqui está o primeiro item, vamos tá comprando ele aqui, só clicar aqui no botão grátis, obter agora, e também tem esse daqui ó, esse crachá, que vamos tá comprando de graça também, e pronto, compramos aí dois itens bem legais mano, que tá de graça aqui no Roblox, e bem simples de tá pegando né? Provavelmente teve um item que você queria comprar muito, ou uma Game Pass de algum jogo, mas você não tinha Robux, pois os Robux são caros, e você deixou aquele seu sonho de lado, mas se eu te disser que a maneira que você está comprando Robux é do jeito errado, você está pagando muito mais caro pelo Robux cara, eu vou te apresentar uma solução que você vai pagar muito mais barato no Robux, que é uma loja no Discord, o melhor lugar pra se comprar Robux é na loja Robux barato, e não só Robux, mas Game Pass de qualquer jogo, além do preço ser mais barato, você também ganha desconto, E o melhor é que a loja vem crescendo cada vez mais, são mais de 37 mil membros, são milhares de pessoas comprando Robux, inclusive meus inscritos, e você vai ficar de fora, o link da loja está na descrição do vídeo, aqui no seu Roblox você vai tá pesquisando por esse mapa aqui, Wonder Chess, e vamos tá entrando aqui nesse primeiro mapa, seguinte, aqui nesse mapa a nossa missão é tá pegando 100 moedas dessa daqui ó, que está espalhado pelo mapa, pra gente tá ganhando o item, o GC, então é isso que nós vamos tá fazendo, nosso objetivo é tá coletando 100 moedas dessa, Mas primeiro eu recomendo que você pegue 3 adesivos desse daqui ó, pra você tá ganhando o salto duplo, pronto, salto duplo foi liberado, e agora vai ficar mais fácil de eu tá pegando as 100 moedas, pronto, coletamos aqui 100 moedas o GC, e agora a gente já pode tá indo na área que tem item grátis, que fica bem aqui nessa parte, olha só, o GC grátis aqui, e aqui tá dizendo que o GC vai ficar disponível daqui 15 minutos, e cada um desses itens custa 100 moedas, Eu posso tá pegando aí 4 itens aqui nesse mapa, cada um deles custa 100 moedas, então pra mim tá pegando todos, eu preciso de 400, olha só, já liberou aqui esses 3 itens pra mim tá pegando, esse daqui vai liberado aqui 2 dias e 4 horas, eu vou tá pegando aqui ó, essa roupa, baixou aqui a prompt pra mim tá comprando por zero robux, e pronto, a minha compra foi bem sucedida, e a gente ganhou aqui ó, esse item grátis bem top tá, ficou um pouco bugado por causa que tá nesse corpo aqui, entrando aqui no jogo de novo, a gente consegue tá pegando os outros itens, E novamente precisamos tá coletando mais 100 moedas, quando eu peguei o primeiro item, eu coletei 200, mas não adiantou, porque aí só conta esse daqui ó, mas o lado bom, é que quando você sai e entra aqui no jogo de novo, as moedas elas resetam, as moedas voltaram, olha só, e eu posso tá pegando elas novamente, e assim eu posso tá pegando todos os itens aqui desse mapa, esses itens aqui que estão bem top, o próximo mapa é esse daqui, Risa ao Vivo no Louvre, desse jeito aqui, e vamos tá entrando aqui nesse primeiro mapa, olha só, entrando nesse mapa aqui, vamos tá coletando a recompensa, de 300 anéis, lembrando que isso daqui é importante pra gente tá, pra gente tá pegando o item, agora a próxima tarefa é tá entrando aqui no Louvre, Museu Experience, então vamos nessa, chegando aqui, vamos tá equipando aqui um carrinho, chegando aqui no museu, vamos tá equipando aqui uma bicicleta, que está interagindo com cada obra de arte, até completar aqui ó, esse livro. Depois que você completou aqui o seu álbum, sua coleção do museu, você vai tá vindo aqui ó, na Mona Lisa, e vai tá conversando com esse NPC, e você vai ter que tá respondendo um quiz. Na verdade, antes de você ir lá naquela mulher, pra responder as perguntas, você tem que tá vindo aqui ó, e conversar com esse cara, e pronto, agora sim a gente pode tá indo lá, pra tá respondendo o quiz, e tá ganhando aí moedas. Se você errar aqui alguma pergunta, você só pode tá respondendo o quiz de novo, depois de 24 horas, então você não pode errar. Eu vou tá mostrando pra vocês aí, a resposta das 5 perguntas. A primeira, a resposta é essa daqui, a quarta, a segunda, a terceira, a segunda de novo, e agora é a terceira, e pronto, ganhamos aí 200 moedas. E agora a gente já pode tá vindo aqui ó, no menu de teletransporte, e tá vindo aqui no hub. A gente vai tá equipando a bicicleta, e vamos tá vindo aqui ó, naquele portal amarelo lá na frente. Vamos tá entrando aqui. Aparentemente, se você ficar assistindo aqui ó, o que tá passando na tela, aqui o show, você vai tá ganhando moedas, mano. Eu acho que deve ser isso aí, tá? Se você já jogou esse mapa aí, confirma aí nos comentários. Ou se você conhece outro jeito de ganhar moedas aqui, também deixa aí nos comentários, tá? Eu vou mostrar pra vocês, onde que você vai tá ganhando o item. Vamos tá equipando aqui a bicicleta, e vamos tá voltando aqui ó, pro Louvre. E aqui nesse lugar aqui, vamos tá desequipando aqui a bicicleta, e olha só. Aqui a gente tem esse item grátis, esse daqui também, esse daqui custa 2.500 anéis. Aqui dentro tem esse vestido aqui, mano, que custa 17.500. Também tem esse cabelo, que custa 10.000, e é isso. Então no total aqui tem 4 item grátis, que a gente pode tá pegando, tá? Aqui a gente também ganha moedas na recompensa diária, olha só isso. Resgatando essas moedas aqui ó, a gente consegue tá pelo menos tá pegando esse item aqui, essa moldura. E aqui nesse mapa, vai ter 2 item grátis aqui também, que você pode tá pegando. Aqui nos artistes square, que tá bem ao lado aqui, tá? Olha só, a gente tá pegando essa boina, custa 7.500, e essa moldura, custa 10.000. Ou seja, aqui nesse mapa, tem 6 item grátis, que a gente pode tá pegando. E aqui a gente pode tá vendendo as nossas artes, eu acho que é isso. Olha só, essa menina aqui tá desenhando as coisas dela, e alguém tem que tá vindo aqui e tá comprando. Eu acho que assim é uma maneira de você tá pegando moedas, tá? Eu acabei de descobrir isso. Então esse mapa é isso.